Oh, o Marcelo se entregando aí, ó. Eu tenho que abrir os picks, isso aí tá de 12 final? Abro umas paredes aqui, ó. A 5 pra 10, ó. É, mas não... A área da bomba foi comprometida. Ai, ai. 10 segundos. Ah, daqui não. Só mais 5 segundos. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não fiz nada com a preparação do bombe. Gosto da sua sinceridade. Fiquei pensando na vida. Calma aí, gente, talvez eu feche o post com uma partezinha aqui da passagem, mas... Eu só consigo deixar. Gente, 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 ali, ali, tem cara, aqui, tem cara. Ali. Ô, quem atirou? Aqui, aqui, tem cara aberta. Dois. Dois. O Hatoio tá perguntando cadê. É, que vocês... Putz. Gente, eu tô morto. Não é possível que não morreu. Boa, João. Parece que eu mato o João num tiro na cabeça e ele estoura minha frente. Quem morrer chama o Mateo aí Ó, tá vindo aqui ó, desse lado Hum, pinei, tô desacostumado com esse daqui É, tem ali, na portinha Tem ali, fiz errado Nossa, Wilton, que susto, irmão É, não se posso, mano Porque parece que vocês criaram aqui Ah, Iana tá na salinha Puts, mano, lá do lado de... Perto da escada, tem duas escadas, isso que é foda Não sei, não sei dizer onde que é Mas o João Magnata tá... Tá da hora E aí, Mateo Oi Tô gerando Tô gerando Tô gerando Tô gerando E aí E aí E aí Salve aí Salve E aí Aff, mole Então vai entrar no meu Face Mais fácil, né Que eu não posto nada Ah, mentira, mano Foi tentar ganhar Não é, viado Não, mano Eu não vi ela aí, ó Tá, ó Deixa eu ver Eu fui pegar Ficar num ponto ali Pra cercar a sala Olha o João Magnata, mano Matou? Peraí João Magnata Oh, não queria falar nada não Mas eu dei uma assistência O... Ô, Binho Onde que termina a quest lá A quest lá da... Cala sua boca Cala sua boca Cala sua boca Tô jogando Rainbow Six Tio Hilton Tio Hilton Tio Hilton Tio Hilton Tio Hilton Tio Hilton Qual que é o seu nome no Playstation? O quê? Qual que é o seu nome no Playstation? É o Aski? Aski133 Agora eu sei Ah, tá Até ódio Pensei que você Tinha perguntado Quem é que manda no seu Playstation? A minha mulher É, com certeza A minha mulher Eu, Anno O que que você já fez? Ai... Eu já peguei a pedra lá Mano, gente Eu não... Vocês dois Eu não queria falar nada não Mas eu já cheguei no final do jogo Aí sim, hein? Você já jogou? Eu já matei... Eldering? Eu já praticamente terminei o jogo Fez 10% só do jogo Não Ô, ô, Thierry Não liga não Só esses velhos pai Que querem ficar platinando o jogo Coisa de idiotas Não, eu quero platinar Só que o Tio Hilton Eu acho que... Eu não sei se o Tio Hilton tá achando que platinar Você tem que pegar todas as armas lá e tudo e tal Mas qual o jogo que vocês estão falando? Eldering Eldering Dá pra platinar fácil assim? Mais ou menos Pelo que eu vi as conquistas não são muito difíceis Porque... Parece que cada boss importante que eu mato é uma conquista E tem as conquistas tipo... Dá sim pra platinar facinho O Tio já tá com mais de 100 horas de jogo Não Não, eu não tô com mais de 100 não Eu tô com um total de 70 80 79 talvez Tu dá não, menino? Minhaude que é mesmo que você falou Mas eu tenho 45% de troféu Você foi lá na... Você já pegou a alma dela? Já jogou no outro corpo? Já Lá perto da... Lá perto da... Lá perto da... Então... Tem um buraco... Tem um buraco escondido Passar em secreta lá perto das ruínas daquela torre da Rany É... Aí tá o corpo novo dela lá Não, não é ruína de entrar, parque É ruína de eliminar Ruína de quebrado Pô gente, desculpa aí, né? Vamos fazer uma cotação boa assim, né? Que dá pra passar, tá ligado? Restam 10 segundos Acho que eu vi esse corpo em algum lugar aqui 5 segundos O que que eu quero? O que que eu quero? Fecha... Fecha aqui E aqui Caraca, eu catei 3 drones Eu catei 1 Armadilha montada! Mantém a distância! Ativando Jammer Putz, alguém tava rotacionando pra fechar um alçapão? Você assistiu Batman já, menino? Boa, Play Não Pô, mas já saiu do cinema já, né? Não, tá nem espiou Não entendi como a Zofia não morreu, mano Fecha ali, fecha aqui rápido A Zofia ficou com um pingo de vida, fininho Thrill, tão tarde você aqui Ping, ping número 2 É só encostar na Zofia que ela morre Não tem idiotas Vai vindo aí, fino Vai, pode fechar por aqui Vem de cima, vem de cima Pode fechar, pode fechar Daí, aí, ó Dá a volta, dá a volta É, eu vou fazer isso aí Sim Deixei Carrega Vixe, Thierry Sabe quem que me apareceu aqui? Aí embaixo, aí embaixo Aí embaixo Aí embaixo Que parça Aí, ó Aí, aí, cai e mata Isso aqui eu vou matar na faquinha Revolta o munição Ups Oi Oi O quê? Puta merda Ah, mano A Yana Não veio Thierry? Não A Yana tá lá onde eu matei a Zofia Fiquem vivo Ah, é onde o Wilton e o João Apareceu seu parça aqui no jogo Você acredita? O Blade? O meu? Blood Ah, sabe o que aconteceu com ele? Você matou ele Isso aí, Wilton Eles vão vir por aí, ó Virou presunto Nossa, que zoado, mano Aquela entrada onde você tá olhando agora, não vai ter ninguém Só entra aí É, fecha aí Fecha essa porta É do jeito que você tá fechando Ai, caramba Só os pisos Aonde o João tá indo, tá vendo? Ó, destrói aquela câmera ali, Vinho Que câmera? É um drone É um drone É um drone Ô Thierry Lembra que você falou que o carinha lá O clérigo da morte lá Começou a te atacar? Tá, tá, tá Ah, então Acho que eu descobri quando ele começa a atacar Aqui, tá mostrando, tá mostrando Ai, caramba Viu, Thierry Tá aqui, ninguém passa Quando... Ah, mano Quando ele... Quando você começa a quest da menina lá Da... Boa Boa Eu vou lá Já vou lá Carrega Ele não te derrubou, né? É que... Não Eu fiquei vivo Ele nem me atiu, não Você é louco, mano Eu ia matar três ali, velho Que merda Eu ia matar três Eu preciso... Mano, nossa Os três tava pulando pela porta Muito engraçado E eu fiquei bravo, hein, Thierry Por que, Thierry? Porque eu tinha um negócio pra entregar pra ele Agora eu não vou mais conseguir entregar, mano Pra quem? Pra quem? Pra aquele clérigo lá Que você entrega lá Os negócios do... Ô, Elton, para de... Mano, esse é outro jogo A gente tá jogando Rainbow Six, mano É chato Caralho, mano Mas, Thierry, você tá dormindo? Nossa, você não presta atenção no jogo mesmo, né? Porque ele te ataca ali E quando você tira o 25% da vida dele Ele fica no chão E dá pra você conversar com ele Ah, é que eu não consegui Ele tava me dando... Pera, você matou ele, Tio Wellington? Não, ele... não De novo Não, não matei porque ele tava me dando... Hit and kill Ah, tá Porque esse cara aí, depois, tipo Ele é um mobóizão É? Uhum Ainda bem que eu não matei ele, então, né? O Johnny localizou na bomba E depois você não consegue matar ele, se pá, eu acho É o mesmo lugar que a gente tava Tão Tio Wellington Ele é um boss bem pretente do jogo e é bem importante Então eu não posso matar ele agora Hum, você tem que... não Você tira 25% da vida dele e ele vai parar de se destacar Matei o meu Ah, já Ah, já Estão se matando Matei o meu não tá falando Filho Filho Oi Tu Já baixou a atualização aí? Não Tô copiando Não fiz Ixi, vai demorar Baixo vai Ué, tem 2 Claymore agora? Quanto? Uh Tô do ansioso Tô com 2 Tem Claymore aqui Bomba de classe não é preparada Não, Will Tá bom, tá bom Joga lá em cima Esse Ué, eles tão embaixo, viu gente Naquela hora Escutar Panicionado Drone nas alturas Drone nas alturas Vocês acharam uma bomba Augusto tá arrumando aí Wilton, tô entrando aí, com você, hein mano É, não tô mais com você Tô ... não tá pra outra sala Só tô pra outra sala Sai daí, mano! Por trás do Buzzi Nossa, levou dois, mano Ele levou três, mano Ah, vacilei, mano Nós vacilamos Mas tá um por um, velho Eu pulei em cima dele, mano Jerry, ele tá na câmera Dá pra você entrar de boa Agora ele não tá mais Boa, filho Cara, ele levou todo mundo Todo mundo Sabe por que, né? Pra eles não brunaram, caralho Meu Deus, pode dar uma volta Boa, Jerry Vai dar uma volta em você, a parede tá aberta, atrás de você Ah não Não tá não, não tá não Mas tem um buraquinho aí, ó Ah, mas por aí não dá pra matar Boa 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 Um minuto Nossa, todo cagado assim Sensibilidade tá muito alta Olha, ele tá do lado esquerdo Ele tá do lado esquerdo Tá do lado esquerdo Ah, pegou o drone Ah, eu ia olhar o drone Puta merda Não cai, velho Vinte e sete segundos Vinte e sete segundos Vai lá e... Vai lá e... Vai lá e... Vinte segundos Ava Dez segundos Restantes Caramba Puta merda Ele teve que dos Cinco segundos Eu tinha ele vivo? Sim Só A gente tava recarregando Tá danada Eu tava Os velhos páia morreram tudo Eu vou fazer merda Não está achando meu corpo não É lá naquelas três torres, né? Não é nas torres, é na próxima torre Eu vou mutar você Pode mutar, não tem problema Aquelas casas todas quebradas, né? É, você tem que ficar rolando lá e uma hora você vai achar uma passagem secreta lá que é no chão Aí você vai descer Como é que é o modo de combate desse jogo aí? Igual The Witcher Igual The Witcher, só que é mais difícil Melhor ainda, The Witcher é muito facinho No começo é difícil, depois fica facinho Fica facinho dependendo do como você for jogar, né? É Se você fizer uma build mista, você se fodeu Tem que escolher uma build e jogar, né? Mas depende de qual tipo de build mista que você for fazer Minha mista É, mas a sua mista do que, né? Isso aí Play, esconde a sua câmera Inserção em 10 segundos Caramba 5 segundos para inserção Essa passagem secreta aqui tá foda Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Mano, eu gostei da série de som dos mirinhos Pô, Playzord, você pegou a minha oza lá só pra pegar? Não, eu não peguei, eu troquei depois É, então Olha só pra te isolar Repolta munição Repolta munição Repolta carregadores Repolta carregadores Repolta carregadores Não Não Ela dá um outro amuleto Não, mas a quest dela é quando você mata o dragão Quem tá durando aqui? Dá pra pegar ele pelas costas Não dá mais Vou abrir, vou abrir, vou abrir Mano, como isso não foi HS? Tá acabando, é a última Você tá aí comendo? Vai lá Pra tu ganhar HS E se vai sair? Vou comer Eu não vou ficar bravo Repolta carregadores Repolta carregadores Já fui em todas as ruínas aqui Eu rolei em tudo que é lugar Não achei essa posição pra passar o secreto Um inimigo restante Um novo carregador Boa Aliados venceram Boa time Só que eu tava aqui no bot Tive que matar todo mundo Que fácil né mano Olha o play exótico que passou o joão magnata Nossa eu matei 3 agora Que fácil né mano Tchau 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 Tchau